E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo e feliz 2023 pra todos vocês Espero que tenham tido uma boa virada de ano, um bom começo de ano, este sendo o primeiro vídeo desse ano Mas em janeiro eu vou postar um pouquinho menos, tá? Se eu já comentei com vocês em vídeos anteriores, em janeiro eu tô um pouco mais devagar Vou voltar pra valer a postar vídeo aqui diário a partir de fevereiro Mas em janeiro teremos algumas coisinhas, algumas novidades sim, fechou? Como esse de hoje, que é pra eu relatar aqui pra vocês, como de costume, os principais lançamentos deste mês de janeiro Separei os 5 principais aqui, o ano já começa bem, tem muita coisa maneira e muita coisa de nova geração aí pra gente jogar, fechou? Já aproveita então e se inscreve no canal pra não perder mais nada, ativa esse sininho, deixa o like pra ajudar E é claro, partiu pro vídeo Começando então, no dia 13 de janeiro agora, vai lançar o One Piece Odyssey Novo jogo no universo do anime de One Piece, né cara? Com gráficos bonitos pra caramba, muito colorido, saindo aí pra tudo que é plataforma Isso é um jogo de RPG, né? Não é um jogo exatamente mundo aberto, ele tem seus ambientes pra explorar e tudo mais Só que é um jogo aí com combates por turno e tal, como RPGs clássicos A galera de One Piece tá pirada por esse jogo, ele tá muito bonito Inclusive comentaram que ele é canônico com o anime, viu? Então tem muita coisa aí que vai fazer sentido da história do anime com a história do jogo Então seja pros fãs do anime ou pros fãs de RPG por turnos O One Piece Odyssey Odyssey será no dia 13 de janeiro pra Playstation, Xbox e PC Como é que fala Xbox no plural? Xboxes? Sei lá, enfim, bora pro próximo Já no dia 20 de janeiro, um jogo muito aguardado vai tá chegando finalmente aos Playstations e Xboxes O plural do Xbox tá difícil aí Mas Monster Hunter Rise, que inicialmente era exclusivo do Nintendo Switch Depois ganhou uma versão pra PC E agora, no dia 20 de janeiro, vai chegar a Playstation 4, 5, Xbox One, Xbox Series aí Com sua versão de consoles, cara Esse é um dos Monster Hunters mais aclamados de todos Acho que só não o mais aclamado que o World, que ainda é o que mais vendeu de todos e tal Mas Monster Hunter Rise é um excelente jogo da série Monster Hunter Muito divertido, bonito pra caramba Que vendeu a roda no Switch, que também conquistou milhares de jogadores no PC E finalmente vai tá chegando as duas principais plataformas hardcore gamer do mercado aí Inclusive, uma coisa legal é que ele vai chegar direto no Xbox Game Pass Então a galera do Xbox aí pode ficar feliz Que vai poder jogar ali sem custo adicional na assinatura aí, direto no seu Xbox, beleza? Então Monster Hunter Rise chega aos Playstations e ao Xbox do Game Pass a partir do dia 20 de janeiro E aí no dia 23 de janeiro chega o Spongebob Squarepants The Cosmic Shake Não entendeu? Vou traduzir O novo jogo do Bob Esponja, é isso mesmo Vai chegar no dia 23 de janeiro pra tudo que é plataforma aí Playstation, Xbox, PC e Nintendo Switch também Que é quase aí uma, entre aspas, continuação ao Battle for Bikini Bottom Que foi refeito, né? Você sabe que aquele jogo teve um remake aí Pra gerações atual, até pro celular também Ficou muito bom, e aí o mesmo time que fez aquele jogo agora tá fazendo um game totalmente novo, né? Não é remake, remaster de nada É um jogo novo, que é esse Cosmic Shake Que parece que tá muito bacana Um game de ação e aventura em 3D aí Do Bob Esponja, com câmera em terceira pessoa Você pode jogar com ele, com outros personagens também Com os moldes de gameplay parecido com o Battle for Bikini Bottom O jogo tá muito bonito, parece que tá muito divertido E se for uma melhoria do que tivemos naquele remake Vai ser algo sensacional Principalmente pros fãs do Bob Esponja Então, dia 23 de janeiro, chega o jogo do Bob Esponja aí The Cosmic Shake, pra tudo que é plataforma E aí no dia 24 de janeiro Chega o grande primeiro jogo de nova geração do ano Que é o Forspoken Que vai chegar exclusivamente pro Playstation 5 E pro PC no começo desse ano E acredito que depois ele vai chegar ao Xbox Mas, ele é um jogo de nova geração De ação e aventura em terceira pessoa Em mundo aberto Com muitos elementos aí de RPG E de poderes e magias A gente joga com uma garota que vive no mundo normal E de repente vai pro mundo medieval, maluco cheio de poderes Com poderes também Ela pode usar vários poderes de fogo, de gelo, de trovão Você vai misturando um monte de elementos pra atacar os inimigos Num mundo aberto muito bonito E gráficos aí de nova geração Eu tava bem ansioso pra esse jogo Até jogar a demo dele Que saiu de graça no Playstation 5 E um pouquinho que eu joguei da demo Fiquei um pouco pra trás Eu achei o jogo meio esquisito Esse comando meio estranho Tomar que os desenvolvedores Tão pegado aí o feedback aí De quem jogou a demo E adaptado, melhorado o jogo Pra versão final Porque eu realmente acho Que esse jogo tem muito potencial Sendo um dos primeiros grandes jogos aí De nova geração Triple Azão mesmo Então pra quem quer jogar um jogo de mundo aberto Da nova geração aí Com poderes e magias pra todo lado Forspoken Chega no dia 24 de janeiro Pra Play 5 e PC E encerrando o mês de janeiro Com chave de ouro Nós temos Dead Space Remake Isso mesmo, cara O remake aí do zero Do primeiro Dead Space Chegando apenas pra nova geração No dia 27 de janeiro Aí pra Playstation 5 Xbox Series X e S E PC Vocês sabem que eu já pude jogar bastante o jogo Joguei umas 4 horinhas dele aí Num teste que eu fiz direto da EA Games Lá nos Estados Unidos Trouxe vídeo aqui pra vocês Resumindo minha experiência Gostei muito do que joguei E tô muito ansioso pra jogar O resto do jogo Que, pô Joguei uma versão antecipada Vou ver a versão final Então deve tá incrível E até rejoguei o game original Pra ver o quão fiel Esse remake era Então assim Ele é aquele remake Que é fiel ao original Mas toma certas liberdades Muito bem-vindas Como por exemplo O próprio Isaac Clark Que é o protagonista Agora ele fala Diferente do jogo original Que ele não falava Ele foi começar a falar Só no Dead Space 2 Então tão fazendo adaptações Pra história A nave agora é toda interconectada Então não tem loadings De um lugar pro outro Tem algumas mecânicas novas Gráficos de cair o queixo Cutscenes mais cinematográficas Tá incrível Acho que vai ser uma grande surpresa Ainda mais depois Da divisão de opiniões Que deu ali O Callisto Protocol Vamos ver como o Dead Space Remake Vai chegar em cima De toda essa confusão E chegar chegando No dia 27 de janeiro Apenas pra Nova Giracel Tô ansiosíssimo pra jogar Vou jogar e trazer vídeo pra vocês Enfim meus queridos Esses são os principais lançamentos Deste mês aí De janeiro Do comecinho do ano Espero que vocês tenham curtido Comenta aí qual desses jogos Você achou mais legal Qual você tá mais ansioso Pra jogar A minha escolha do mês Aqui é o Dead Space Remake Tô louco pra jogar ele Zerar de vez E ver qual o destino Da saga Dead Space Que vão tomar a partir de então Então se inscreve no canal Pra não perder mais nada Ativa o sininho Deixa o like E vejo vocês no próximo vídeo Muito bem, grande abraço E aqui Você é um amigo de sempre Cidão do Game Falou Tchau 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 Tchau